Fala galera, eu sou o Diego Tasquere, eu sou o Caco Rodrigues, e a gente faz parte do elenco do Entrebrisas, isso aí. Bom, a gente tá aqui hoje porque a gente sentiu a necessidade de interagir com os nossos inscritos, a gente não quer ser aquele tipo de canal que só posta vídeo e fica por isso, né? A gente tem o compromisso também de estar interagindo com os nossos fãs, então a gente tá aqui pra comentar o que vocês estão comentando aí. E pra começar, a gente vai aqui selecionar alguns vídeos e ler os comentários dos nossos inscritos. Vamos lá, solta a vinheta então. Esse vídeo aqui, ele é o mais conhecido do Entrebrisas, ele é um vídeo excelente, eu gosto, eu particularmente gosto muito dele. É o vídeo motel. Motel, um vídeo muito bom. A gente vai ler aqui o comentário de, vamos ver aqui um comentário, Johnny Signal. Não, Johnny Signal, nome diferente aqui, Johnny Signal. É, vamos lá. Engraçado que as mulheres acham no direito de agredir o homem, se fosse o contrário. É, vamos ler aqui, lê aqui, ó. Bora lá. Kurosaki Ishigo. Nome diferente também, a galera tá criativa no nome aqui. Nome merda, e cê vai, vamos lá. Não existe feminista em navio que está afundando. Pois é, né, rapaz. Vamos pro próximo comentário. É, vai lá. Eu acho melhor passar de vídeo. Vamos passar de vídeo. É porque são muitos vídeos durante quatro temporadas. Vários vídeos, vamos ver. PA, um ótimo vídeo que a galera curtiu também. PA. Compartilhou horrores, vamos ver o que as pessoas falaram, comentaram, né. Vamos lá, Fernando Amaral. Fernando Amaral disse que... É, vou passar aqui pro inferno astral. Inferno astral. Inferno astral é ótimo, é um dos meus preferidos. Acho muito engraçado, o inferno astral. É muito bom. Vamos lá, Romulo Pacheco. Romulo Pacheco... Galera? Galera tá pegando pesado, não. Tá. Ficou picado. Bom, é... Vamos ver aqui um outro vídeo. Conta. 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 Conta, eu acho que é melhor. Que a galera compartilhou mais e tal. Saulo Rodrigues. Teu parente, Saulo Rodrigues. Sobrenome, Caco Rodrigues. Caco Rodrigues, Saulo Rodrigues. Os atores são meia boca... Vamos ver aqui um outro comentário. É... Eduardo Filioli. Nome italiano aqui. Eduardo Filioli. Apesar da péssima atuação... O vídeo... Bom, pra terminar, vamos ver mais um vídeo aqui. Quem transa mais. Quem transa mais. Clássico do Entrebrisas. É um clássico. A galera com certeza elogiou, falou bem. Everton Castro. Vamos ver aqui o comentário do Everton. Everton disse que... Bom, então eu acho que é isso. Eu acho que... Pô, ficou bacana o vídeo aí. Um vídeo pra interagir com o inscrito. Deu pra gente conversar um pouco. Legal esse momento. Né? Comentar o que a gente nunca comentou. Então... É isso aí, galera. Obrigado pelos elogios. E é isso. Muito obrigado mesmo. Valeu, cara. Continuem acompanhando aí. Compartilha, curte. Continua comentando, por favor. E é isso. Obrigado. Valeu. Pô, velho. Nem queria ter feito esse vídeo. Você até me chamou de novo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.